O que acontece quando chove no gelo? A porra. Olha só. Aqui. Que sacanagem. Ih, sabe, coitado da árvore. Estão salvando. Caraca. Fernando devia vir pra cá tirar um por um. Ele que é engenheiro florestal. Vamos lá, Budstock. Estou derrapando aqui. Vai cair. Tá filmando, né? É muito cacetado. Pra quem acha que a neve é fofinho, ó. Ó o barulho. A árvore tá toda assim. Ó o Labanço, ó. É, tá tomando tombo. É por isso que o nosso quintal tá cheio de feijão. É. 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 Eu acho que o lago congelou, gente. Ó. É. 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 Tchau.